O governador Antônio Denário fez dois anos à frente do governo de Roraima no início deste mês de dezembro. Mas, governar o Estado não tem sido a prioridade do Executivo neste mandato. Quem manda no Estado? Com relação à primeira-dama, a senhora Simone Denário, é fato que todos sabem que ela tem uma atuação decisiva na administração do governo do Estado. Simone Denário é a primeira-dama do Estado. As suspeitas vieram à tona depois que alguns funcionários fizeram denúncia neste site de notícias do Estado de Roraima. Nossa equipe foi em busca das informações e o vice-governador, doutor Frutuoso Lins, também confirmou as suspeitas. Ela tem realmente uma sala dentro do Palácio, que fica na parte administrativa, na parte posterior do Palácio. De fato, ela realmente tem despachos cotidianos, inclusive a parte de nomeação passa por ela, a questão de nomear servidor ou demitir também passa por ela essa questão. Ainda segundo ele, o governador, que é agrônomo, não teria interesse em administrar os outros setores do Estado. E por isso, a primeira-dama é quem tem tomado as decisões. Porque o povo de Roraima votou num governo diferente. O que a gente está vendo aí não é um governo diferente. O que a gente está vendo aí é um governo monotemático, um governo de um só monólogo. Não se fala em outra coisa a não ser em agronegócio. E eu não sou contra o agronegócio. Acho que é importante para a matriz econômica do Estado. Mas o governo do Estado não pode ficar apenas em um tema. O poder paralelo da primeira-dama do Estado de Roraima é tão evidente que ela teria influências em algumas nomeações para secretarias do Estado. Nessa publicação do secretariado da gestão do governador, duas irmãs dela aparecem na lista dos nomeados. Tânia Soares, nomeada como secretária da pasta da CETRABES, Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social. E Leila Soares, secretária da SED, Secretaria de Educação e Desportos, que vai movimentar em 2021 mais de 994 milhões de reais. Em pesquisas, nossa equipe de reportagem também descobriu que não é a primeira vez que este governo é envolvido com nomeação de parentes. No início do mandato, em 2019, a irmã do governador, Wanda Garcia e o filho dela também foram nomeados para cargos dentro da administração pública. Depois de investigação do Ministério Público Estadual de Roraima, os dois foram exonerados com 10 dias de mandato. O portal da transparência do Estado não tem informações atualizadas deste governo. Não encontramos informações de orçamentos e gastos das secretarias nas quais as irmãs da primeira-dama são lotadas. Segundo a Lei nº 8.429 de Atos de Improvidade Administrativa, a primeira-dama não tem o poder de atuar em decisão dentro da administração pública direta ou indireta. Esse especialista faz um alerta às autoridades. Se alguém dentro da administração pública está agindo, inclusive sem nomeação, sem qualquer cargo público, certamente está cometendo uma ilegalidade. Pode ser improbidade administrativa, mas também pode ser um ato de corrupção. Nesse caso, cabe ao Ministério Público de Roraima e também o Tribunal de Contas agir rápido e de forma dura para o bem dos interesses da sociedade, da coletividade. As denúncias e desmandes da primeira-dama não agradou muito quem votou no governador. O governador é ele, né? Então eu acho assim que para mim é isso irregular. Eu acho que o Estado perde muito, né? Tanto na questão administrativa quanto nas decisões políticas, né? Eu creio que ele que foi eleito para representar o povo, né? Se a população votou nele, então eu acho que eu creio que ele que tem que exercer, né? A lei orçamentária do governo do Estado de Roraima para 2021 prevê mais de 5 bilhões de reais. Agora fica a pergunta, quem vai administrar esse dinheiro público? A lei orçamentária do governo do Estado de Roraima